Aqui nós estamos tomando medidas que desoneram a folha de pagamento, reduzindo a contribuição patronal do INSS, os 20% que hoje as empresas pagam no INSS. Portanto, sem prejudicar os trabalhadores. Muito pelo contrário, os trabalhadores serão beneficiados, porque com a redução do custo salarial vai haver mais emprego. As empresas poderão empregar mais trabalhadores e procurarão formalizar os trabalhadores que possuem, porque o custo é menor. Nós vamos compensar uma parte desta desoneração colocando uma alíquota sob o faturamento. Sendo que a alíquota sob o faturamento é menor, ela representa um valor muito menor do que aquele que está sendo desonerado na folha de pagamentos. Essa alíquota sobre o faturamento não incide sobre as exportações. Portanto, as empresas que têm uma desoneração completa dos seus produtos, ganhando mais competitividade em relação ao exterior. Enquanto que as importações sofrerão uma alíquota correspondente a essa que vai sobre o faturamento, que será colocada sobre o PIS e COFIN sobre as importações. O objetivo, portanto, é reduzir os custos da produção e da mão de obra, gerar mais empregos e formalizar a mão de obra. Sendo que o Tesouro Nacional vai cobrir um eventual aumento do déficit da Previdência. Então, não haverá aumento da Previdência. Nós estamos fazendo uma medida provisória que estabelece que o Tesouro cobre inteiramente uma redução da arrecadação da Previdência, mantendo a Previdência na mesma situação de antes de fazer esse benefício. Passando adiante, nós podemos ver os setores que estão sendo beneficiados. São 15 setores. São principalmente setores da indústria, porque a indústria precisa ganhar mais competitividade. São principalmente os setores mão de obra intensiva. Nós temos setor têxtil, confecções, couro e calçados, setor de imóveis, de plástico, material elétrico, autopeças, ônibus, setor naval, setor aéreo, bens de capital, mecânica. E depois, no setor de serviços, os hotéis, para estimular o turismo e nos preparar para a Copa, etc. Tecnologia, setor de tecnologia de informação, o call center e design house, que são importantes para a inovação tecnológica. A renúncia, ou seja, a desoneração anual é de 7 bilhões e 200 milhões. Portanto, é uma desoneração considerável. Essa é uma medida que veio para ficar e ela está aberta para outros setores da indústria que queiram entrar neste programa. Os setores que estão aqui são aqueles que voluntariamente quiseram aderir a esse programa, porque acharam conveniente. Mas nós estamos abertos para incluir novos setores que tenham vantagem para fazer essa desoneração. Como essa medida precisa de noventena, ou seja, ela só pode entrar em vigor dentro de 90 dias, porque tem uma medida provisória, Então, a partir de julho é que vai vigorar essa medida e a desoneração no ano, em curso, é metade dos 7,2. É algo como 4, não é mais do que metade do que começa antes, 4,9 bilhões se espera a desoneração este ano. E seguindo aqui, estamos concedendo incentivos ao setor de informação e comunicações. A medida mais importante é a criação do Plano Nacional de Banda Larga. O Plano Nacional de Banda Larga vai ampliar a Rede Nacional de Banda Larga, vai triplicar a Rede Nacional de Banda Larga, que é hoje de 11 mil quilômetros para 30 mil quilômetros até... Nós pretendemos atingir 50% dos domicílios urbanos e 15% dos domicílios rurais, nessa primeira etapa, claro que isso vai continuar até atingir toda a população brasileira. Cerca de 60 milhões de acessos individuais são esperados com essa ampliação. É um programa extremamente relevante e que está... Nós estamos desonerando os principais recursos para os investimentos, os equipamentos que vão viabilizar esse Programa Nacional de Banda Larga. A desoneração do IPI e do COFIN sobre os equipamentos nacionais e sobre as obras civis de investimento. Estamos reeditando o programa Um Computador por Tuno, que venceu agora no final de 2011. Estamos reeditando para que ele vigore até 2015. E ele suspende a segurança do IPI, do PIS, PASEP, COFINS e da CID para a fabricação de computadores portáteis na aquisição de matérias-primas e produtos intermediários. É para que os alunos das escolas possam ter o seu computador, garateando o preço de forma considerável e o Ministério da Educação vai fornecer esses computadores nas escolas. Também temos um estímulo à produção de semicondutores no Brasil. Semicondutores são um instrumento fundamental da tecnologia da informação. São os chips que nós temos nos nossos cartões de crédito, são os chips que estão por trás dessas telas interativas e, portanto, nós estamos reduzindo o IPI, PIS, COFINS, sob essas aquisições de modo a viabilizar que esses produtos sejam fabricados no Brasil. Finalmente, nós temos medidas creditícias que são do BNDES, é o PSI-4, o Progeren e outros programas que serão anunciados pelo Luciano Coutinho. Depois do Luciano Coutinho, vai ser anunciado um novo programa automotivo pelo ministro Pimentel e com essas medidas nós acreditamos que o Brasil terá os estímulos necessários, a redução de custo necessária, o aumento da competitividade para continuar na trajetória de crescimento que temos tido nos últimos anos. É possível crescer 4,5% este ano e continuar essa trajetória nos próximos anos.